Mais um vlog de mais um futebol da galera da festa, temos aqui o Carlão Dá um beleza Carlão, o Carlão, ai meu Deus O Vitor todo mundo já conhece, o craque, a moleque joga muito E aí gente, não sabemos, mas acredito que vamos ficar nesse campo novamente Porque aqui eu acho que deve estar alugado já geralmente Tá bem cedo, e olha esse céu, minha gente, fala sério Que céu maravilhoso E é isso gente, eu vou gravar mais um vlogzinho aí do futebol, da galera, do trabalho E vou mostrando um pouquinho pra vocês Mas olha que visu top, top demais Pra você que não é inscrito, se inscreve no canal, já deixa muito, muito like de início E também não esquece de compartilhar, é isso Oi gente, mais um vídeo pra vocês mostrando o que? O baba com a galera da empresa Então é sobre isso, eu estou aqui, já estou no campo Aproveitar aqui o refletor, a luz, que fica maravilhosa a pele da gente, não é mesmo? Então é isso gente, vou mostrar mais um pouquinho pra vocês Só jogador top de primeira, né? Só camisa 10 gente E eu vou jogar novamente E é sobre isso Vou procurar mostrar mais um pouquinho do futebol, o talento, né? Porque temos muitos talentos aqui, revelações É isso Antes de eu continuar com esse vídeo Eu já vou pedir pra você que não é inscrito Já se inscrever no canal, clica aí embaixo Inscreva-se, ativa o sininho também Porque é muito importante Toda vez que eu postar um vídeo você vai ser logo notificada E você vai vir logo me assistir Não esquece de deixar muito like também Pra ajudar na divulgação do vídeo e do canal E é isso gente, deixe seu comentário o que você achou do vídeo E qual o tipo de vídeo que você quer viver nesse canal Estou aqui, a ordens É só vocês pedirem Então é isso, partiu futebol! Estamos aqui no aquecimento Estamos nessa quadra hoje Na quadra não, é No campo, da outra vez como na outra Estamos nessa daqui Eu estou aqui preparada para jogar Uh, é isso galera Vamos que vamos Olha um acabado aqui Mal jogando Mal jogou Estava no aquecimento Estava pôde Jogador pôde, você quer dizer, né? Coitado gente Estava batando pra nada Vai tomar vários rolês meus hoje Pastor Pastor, dá um oi pro meu vlog, pastor Primeira vez o pastor no futebol Vai pro YouTube, hein, pastor? Tá autorizado? Aí sim Ó o outro plantando o macaquinho Aí ó Puro talento Aí sim, hein? Foram anos de espera pra isso aí Muito É isso, a galera tá chegando lá Eu vou gravando tudo Temos aqui o meu cameraman, galera Que vocês não viram quem foi que gravou da outra vez Vagnão O Matheus tá ali O Carlon já mostrei O Matheus não Já mostrei já Carlon, fique em paz E é isso Eu gostei desse quadro Melo que a outra O Matheus tá ali Se inscreva no canal. 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 E aí 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 finalizo esse vlogzinho, mostrando futebol de novo da galera, beleza? Rezinha acabando. Meninos, dê tchau pro meu vlog. Mike, dá tchau pro meu vlog. Pode abraçar o cheiro, o amado. É o quê? Pode abraçar o cheiro, o amado. É ele. Dá tchau pro meu vlog. Matheus, jogador, contundido? Contundido. Sobrou ainda coisa. Tchau, meninos. Dá tchau pro meu vlog. Não gravamos muito hoje, mas tudo bem, né? Dá tchau pro meu vlog. Falou o melhor do jogo, melhor da partida, melhor estudo. Tá lesionado. Fala aí, inscreve no canal. Amanhã só não é home porque o Gan tá baleado. Só pra lá, cachorro. Vai lá, pra lá, cachorro. Traz pelas de cara aqui, meu filho, pro meu Deus. É isso, gente, acabou. Tá arrumando uma resenha de muita gente aqui. Gente do céu. A gente tá caindo uma pedra. Olha, tanto que vocês estão vendo a violência do ser humano. É com esse tipo de gente que eu trabalho. Então, assim, eu tô aqui só pra finalizar. Acabou já o churrasco. Mostrei pra vocês e despedindo o pessoal. É isso. Se inscrevam no canal. O jogo hoje, muita gente desbaratinou, então foi pouco. Mas foi muito divertido, é que importa, tá? Se inscreve no canal, deixa muito like, ativa o sininho. É isso. Até o próximo vídeo. Beijo. Até pronto.